Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Daqui a pouco vai ser divulgado o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. A gente vai ao vivo conversar com o repórter Ney Pereira, que vai acompanhar essa divulgação e tem mais informações pra gente. Ney, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Pois é, Jaime, o resultado do Enem do ano passado foi antecipado, essa divulgação, em um dia. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o ministro Mendonça Filho vai reunir a imprensa aqui no Ministério da Educação pra dar mais detalhes aí sobre o resultado do Enem de 2017. Logo depois dessa entrevista coletiva, os resultados individuais já estão disponíveis na página do participante. Pra acessar, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. A mesma senha dá acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que vai ficar aberto do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. O SISU oferece vagas em instituições de ensino superior pública. Lembrando que o resultado para aqueles que fizeram o Enem para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimento para menores de 18 anos, esse resultado só vai estar disponível daqui a 60 dias. O mesmo ocorre com a liberação do espelho da correção da prova de redação. Mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado, que pela primeira vez teve as provas aplicadas em dois domingos. Então, os detalhes sobre o resultado do Enem de 2007 será dado daqui a pouco pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, pela presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, Maria Inês Fini, e também pela secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro. A NBR transmite ao vivo essa entrevista coletiva logo mais às 11 da manhã. Jaime, é com você. Ney, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. Obrigado. E quase mil escolas de todo o país vão receber apoio financeiro do governo federal para implantar e manter o ensino em tempo integral. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação assinaram a liberação de 406 milhões de reais para que os alunos tenham atividades durante todo o dia. O presidente Michel Temer destacou ainda que a reforma no ensino médio coloca o Brasil no século XXI. A Milton concluiu o ensino médio estudando nove horas por dia. Além das aulas comuns que a gente tem em toda escola, como português, matemática, física e química, a gente também tinha as disciplinas eletivas, que eram disciplinas formadas por professores de áreas diferentes, como, por exemplo, Biologia e, sei lá, História. Eles criavam uma disciplina unindo essas duas áreas e aí vários professores criavam essas disciplinas para a gente se inscrever e assistir. A escola em tempo integral possibilitou a Bárbara obter sucesso no prosseguimento dos estudos. Após a conclusão do ensino médio, a partir do projeto de vida que eu estabeleci para os próximos anos, eu obtive êxito na aprovação nos vestibulares em que me candidatei. Eu consegui ser aprovada na Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Ciências Econômicas e consegui a aprovação na Universidade de Pernambuco para o curso de Administração. A Abigail vê no ensino integral uma escola mais voltada para os interesses dos jovens. A oportunidade de estudar na escola como de tempo integral, ela não é só tempo integral como horas, e sim como tempo integral de sentido e significado. Você começa a entender mais sobre o que é que você quer ser quando crescer daqui a cinco, daqui a dois anos e sai da escola em tempo integral preparado, seja para o mercado de trabalho, seja para a Universidade. Os três jovens de Pernambuco participaram da cerimônia no Palácio do Planalto de Liberação de R$ 406 milhões para o Ensino Médio de Tempo Integral. Só nesta fase foram selecionadas 451 unidades de ensino em todo o país pelo Programa de Fomento às Escolas de Tempo Integral do Ensino Médio do Ministério da Educação. Agora, com ampliação, alunos de 967 escolas terão atividades durante todo o dia. O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, posso dizer. A gente tinha no Censo da Educação Brasileira menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. Para participar do programa, as escolas têm que cumprir alguns requisitos, como o número mínimo de 60 matrículas em tempo integral por ano e nove horas de aula por dia. Além disso, deve oferecer estrutura como biblioteca ou sala de leitura, oito salas de aula, quadra poliesportiva, vestiários masculino e feminino e cozinha com refeitório. O presidente Michel Temer disse que o programa ajuda a colocar o Brasil no século XXI e citou o exemplo da Coreia do Sul. Todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral. E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães, que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância, porque lá as pessoas prosperam enormemente tecnologicamente, nas várias áreas governamentais, na administração, na política, em função precisamente da educação em tempo integral. Começa a ser pago hoje o sétimo lote do abono salarial 2016. Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada recebe o recurso pela Caixa. Já os servidores públicos, com inscrições de final 5, recebem pelo Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2,6 bilhões de reais para o pagamento dos benefícios. O número exato que vai ser liberado é esse aqui. 2,671,304,769,64 reais. O Ministério das Cidades pré-selecionou 500 propostas do programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana, de 395 municípios das cinco regiões do país. Serão financiadas obras de pavimentação de vias urbanas, calçadas com acessibilidade, ciclovias, bicicletários, sinalização, iluminação, drenagem, arborização e paisagismo. As cidades que tiveram as propostas pré-selecionadas têm entre 100 mil e 250 mil habitantes. Após a seleção final, os municípios vão ter até um ano para contratar a proposta. Com isso, os investimentos em mobilidade urbana no país chegam a 3,4 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.